A senhora Nilce Freitas da Zambuja, da Sede, 50 anos de sede. A senhora Nilce Freitas da Zambuja, da Sede, 50 anos de sede. Convidamos a senhora perpétua de Andrade Gonçalves da Agraer, 40 anos de sede. Convidamos Sila Salim Sales da Sede, 43 anos de sede. Convidamos a senhora Suelino a sair de Dias da Zambuja, 43 anos de sede. Aplausos Convidamos o senhor Tarcísio Francisco da Costa da Agraer. 40 anos de sede. Aplausos 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 Aplausos